O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, através da Condé, firmou convênio nesta quinta-feira, no pátio da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia, com 34 cidades que vão receber intervenções urbanas. Além desse convênio, o governador autorizou o chamamento de audiência pública para aquisição de imóveis no município de Itabuna, dentro do programa Bahia Minha Casa, que visa beneficiar pessoas que perderam suas casas na enchente de dezembro. Durante o evento, Rui também entregou 15 ambulâncias, tipo van, no valor de 205 mil reais cada, um investimento de mais de 3 milhões de reais. De dezembro para cá já são 140 ambulâncias, chamando o governo de Bahia, com 1.500 ambulâncias entregues aos municípios. E semana que vem nós faremos mais entregas de equipamentos para os consórcios. O meu município, que é tão distante, e agora, recebendo essa ambulância, nós vamos criar mais condições e dignidade para atender as pessoas mais vulneráveis e mais pobres do interior do nosso município. Já o convênio de aproximadamente 55 milhões de reais, celebrado com os 34 municípios, tem como finalidade realizar pavimentação, requalificação urbanística e praças, dando início à recuperação de municípios no interior do estado. São quase 55 milhões de reais que estão sendo investidos. Esses convênios vão facilitar muito a vida dos municípios, é praças, é calçamento, é asfalto, são várias obras de infraestruturas.